Olá, muito boa noite! Você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Os últimos pregões de abril têm sido complicados para as ações de Usiminas e de OGX. E hoje, não foi diferente. A Siderúrgica e a Petrolífera estão mais uma vez na zona de maiores baixas do Ibovespa. Investidores da Usiminas ainda repercutem o fato de que a CSN elevou sua participação no capital da empresa, notícia que foi meio indigesta. Já a OGX, desde a semana passada, não vê o mesmo patamar de preço de suas ações. Depois do último relatório de suas reservas potenciais, que desanimou o mercado, a empresa tenta se recuperar do nocaute que sofreu na Bolsa. Hoje, o mercado repercutiu os números do Bradesco, que teve lucro líquido de R$ 2,7 bilhões no primeiro trimestre de 2011, 28% a mais na comparação com o mesmo período de 2010. O desempenho foi influenciado pelas operações de crédito e pela área de seguros do banco. De acordo com o Itaú BBA, o resultado veio em linha com o esperado. A equipe de análise reiterou a recomendação de compra para as ações preferenciais do Bradesco. Preço-alvo dezembro de 2011 é de R$ 44,80. Isso significa um potencial de valorização de 38%. Luciana Leocádio, da Ativa Corretora, também considerou os números em linha com as estimativas. Dentre as ações do setor financeiro, a analista tem preferência pelas ações do Bradesco. E hoje, o Federal Reserve manteve a taxa básica de juros entre 0% e 0,25% ao ano e sinalizou o fim do programa de compra de bônus de US$ 600 bilhões. O Fed abriu espaço para decisões desafiadoras sobre se eleva ou não as taxas de juros diante do alto nível de desemprego nos Estados Unidos. O fim desse programa, que foi criado lá em novembro do ano passado, já vinha sendo sinalizado pelo Banco Central norte-americano. Após a reunião de política monetária, o Fed afirmou que vai concluir as compras até o final de junho. A agência de classificação de risco Standard & Poor's reduziu nesta quarta-feira a perspectiva da nota da dívida a longo prazo do Japão, de estável para negativa. De acordo com o comunicado, a agência considera que o custo do terremoto de 11 de março vai agravar a já pesada dívida pública japonesa. A atual nota do Japão é A-, a quarta melhor de um total de 22, o que corresponde a um emissor de alta confiança. Mas essa nota pode cair em breve. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê amanhã.